Eu queria responder, Sr. Presidente, como foi citado, está ficando até chato, mas vamos finalizar a briga nesta casa. O sujeito que senta aqui mais uma vez, que eu me recuso até a chamar de vereador nesse momento, de forma irresponsável, ontem eu estive com o secretário Dejaílson e no setor de cadastro. Como cidadão e como homem público, estou dentro das minhas prerrogativas. O que eu não posso, nobre presidente, é chegar na secretaria do Dejaílson, professor Oroldo, pedindo cesta básica ou reclamando por peixe. Isso não faz parte da minha prerrogativa. Porém, secretário Dejaílson, todas as vezes que eu, como cidadão, como vereador, precisar ir nos órgãos públicos, eu irei ser educado para que eu seja respeitado também. Eu não preciso chegar lá, Deus me dá, brigando com ninguém. O que eu não posso é fazer isso, ir na obra, brigar por barro, por benefício pessoal para mim e para minha família. Mas, como oposição, eu não estou impedido de andar nos órgãos públicos. As secretarias não são dos senhores. Os senhores são prestadores de serviço para a sociedade. Então, talvez, o sujeito, que é extremamente, presidente, desqualificado, despreparado, no segundo mandato, é vergonhoso dizer. Um vereador que não consegue se expressar, um vereador que não conhece de regimento, a única coisa que conhece é de maracutaia. Então, senhor presidente, lamento, é a fruta podre da caixa nesta casa, o vereador Rogério. E digo mais, nós temos muitas diferenças, mas muitas mesmo, e ao mesmo tempo em que agradeço pelos elogios, com os adjetivos, de que sou feio. Muito obrigado, vereador. E digo ao senhor que gosto de outras coisas. Com todo respeito, as pessoas que têm suas opções sexuais, respeito a todos. Mas eu, professor Haroldo, gosto de outras coisas. Quando o senhor fala que eu sou enrolado igual ao senhor, não, vereador. E nem quero. O senhor é tão sem caráter que eu me recuso a conversar com o senhor fora desta casa. Talvez ele se refira, senhor presidente, de uma situação que tive, que o juiz arquivou o meu processo na primeira audiência, vereador e vereadora Nilson, que ela teve com o juiz, que eu nem fui no fórum. Então, aqui para concluir, senhor presidente, eu quero dizer ao vereador que tenho um mandato com independência, e tenho compromisso com a sociedade, o quanto ele é um capacho, pau mandado e tem compromisso com seus interesses pessoais e da sua família. A sociedade sabe disso. E digo mais, senhor presidente. O vereador Rogério, para que fique bem claro, nas comunidades é tratado como prostituto da política. e aqui, senhor presidente, para concluir, sugiro que o executivo construa um circo, senhor presidente, para agregar esse palhaço que senta nessa primeira cadeira. Lamento, covarde, não fica sentado para ouvir. Então, eu dou aqui minha sugestão, que a prefeitura construa um circo para atender esse palhaço. Obrigado, senhor presidente, de sucesso nessa coordenação dos trabalhos desta casa.